Agora você vai ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo, Pastor Giovanni Nunes. Sempre com uma palavra de fé e de esperança para avivar a sua vida. Ouçam agora e sejam abençoados. João, capítulo de número 8, versículo 2 a 11. Diz assim o texto para a gente. João, capítulo de número 8, versículo 2 a 11. Esperar botar no telão para a gente ler junto. Glórias a Deus. Estamos aguardando o telão. Vai dizer que travou. Travou na hora que é ler. Vocês estão me dando trabalho agora, hein? Glórias a Deus. Se você não tem Bíblia, bem feito. Crente sem Bíblia, crente sem espada. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou-o para o templo e todo o povo vinha a ter com ele. E assentando ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe mestre. Esta mulher foi apanhada num próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles tentando... Tentando... Para que tivesse de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia, na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se. E disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado. Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar, se escrevia na terra. Quando ouviram isso, redaguidos da consciência, saíram um a um. A começar pelo mais velho, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas, coloca sua Bíblia na cadeira aí. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Revela-nos a Tua Palavra. Revela-nos o Teu Reino. Revela-nos a Tua vontade. Que eu possa ser instrumento, canal, boca profética. Senhor, Tu sabes o coração de cada homem e mulher aqui dentro nessa noite. Tu sabes a necessidade dos Teus filhos. Me permita, Senhor, levá-los a um nível maior de inteligência, de entendimento. Onde a Tua Palavra possa ser no coração de cada um deles. Senhor, abra o coração dessa igreja. Para receber aquilo que o Senhor tem para dar, não aquilo que eles querem receber. Fala conosco, Deus. E nos abençoe nessa noite. Usa-me como Teu instrumento. Que Teu Espírito Santo possa me guiar em cada passo. E que possamos ser revelados por Ti e pela Tua glória. Que saímos daqui melhores do que entramos, abençoados de tal forma que possamos celebrar o Senhor. Com isso, Deus, apresenta a Tua Palavra. Que é santa, pura e eficaz. Que ela possa penetrar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E fala conosco. Que não seja mais um homem falando. Mas que seja Teu Espírito a ministrar a Sua Igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Celebra o Senhor, queridos. Tome teu assento. Deixa eu contar a história pra você. A gente leu, mas... Tem gente que não prestou atenção e tem novos convertidos. A história é bem simples. A história diz que Jesus estava no monte orando e ia acabar de ir pro monte. Ele vai pro templo. E no templo, Jesus começa a dar ensinamentos. Da palavra. E dando ensinamento, Jesus escrevia. Diz a palavra que ele escrevia no chão, na terra. E de repente, vem aquele alvoroço. Entre os religiosos da época. Dos judeus, os fariseus, os escribas. Apanhando uma prostituta. Jogando-a no chão, próximo a Jesus. Disseram pra Jesus, olha. Nós apanhamos essa mulher. Ela estava com outro homem. Ela estava no ato de adultério. Não se diz porque... Se a gente vai entender se essa mulher, ela era casada e ela estava adulterando porque ela era casada ou se o marido. Mas o ato era adultério. E naquela época, a lei moisaica, a lei de Moisés, prevalecia. E a lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse pego no ato adulterano, no ato de adultério, esse tal deveria ser pedrejado até a morte. Era como se fosse um castigo de Deus para os judeus. A lei mandava aquilo. E então jogaram no chão e disseram, e aí, e agora, Messias? O que é que você fala? Falavam isso pra... Que ele dissesse alguma coisa. Que o condenasse na palavra. E diz a palavra que Jesus, enquanto eles faziam, escreviam no chão. E insistiam dizendo, olha Jesus, e aí, como é que vai ser? O que é que vão fazer? A lei está mandando apedrejar. Se ele é religioso também? Então vamos apedrejar a mulher. Diz a palavra que ele para por um minuto. Fintando os olhos naqueles homens, ele libera uma palavra mais conhecida. Da humanidade, se eu não me engano. Que é... Aquele que dentro de vós nunca pecou. Que atire a primeira. Jesus olhou pra ele e disse, olha, se vocês... Não tem pecado, porque... A lei manda que todo aquele que fosse pego em pecado... Deveria ser apedrejado. Então aquele que não tem pecado, ou aquele que não tem culpa... De seus pecados... Apedreja a mulher aí, rapaz. E a Bíblia diz que ele volta a escrever no chão. Voltando a escrever... Os caras começaram a se conscientizar, se avaliar, se analisar. E a Bíblia diz que começaram a se retirar do mais velho... Até os últimos... Se retiraram de cena, saíram de quadro... E a história nos conta que ficou apenas Jesus... E a Dúltera... E a Dúltera... E aquela mulher. Quando ficou os dois... Jesus agora tem um... Um particular com aquela mulher... Ele para de escrever agora e volta-se pra aquela mulher e diz... E aí? Cadê os seus acusadores? Cadê os caras que queriam te matar? Onde estão eles? E aquela mulher ainda, quem sabe, abatida no chão... Com a maquiagem borrada... Eu posso ver a cena... Porque se era uma prostituta da época... Se maquiava, se borrocava toda de pinturas e maquiagem... Para aparecer mais bonita... Para aparecer sedutora... Para poder atrair os homens... Mas a cena trouxe lágrima... A cena trouxe dor... A cena trouxe suor... Então aquela daquela mulher... Já não era mais uma cara maquiada... Era uma cara borrocada... Uma cara destruída... As lágrimas talvez já tinham descido tanto naquele rosto... Que predominava um preto manchado no rosto daquela mulher... E olhando pra Jesus, aquela mulher disse... Senhor... Todos eles foram embora por causa da Tua Palavra... E só restou nós dois... Só restou o Senhor... Eu estou esperando uma justiça... Uma justiça do Senhor... Porque até então... Enquanto houver um homem... A lei predomina... A lei é matar ela... Então ela está dizendo assim... Só falta o Senhor pegar a pedra aí agora... E tacar em mim e me matar... Porque o Senhor tem legalidade para isso... Porque a lei manda isso... Jesus olhou para ela... Com aqueles olhos de Jesus... Não é o olho humano... Aquele olho de amor... De compaixão... Porque Jesus não olha para o estereotipo... Jesus não olha para fora... Jesus olha para dentro... Jesus olha na alma... Jesus conhecia aquela mulher... Mais do que aquela mulher se conhecia a si própria... Jesus é aquele que olha nos olhos daquela mulher... Ele entra na alma daquela mulher... E conhece o íntimo daquela mulher... Conhece o interno daquela mulher... Eu imagino na minha concepção pastoral... Que ele penetra dentro do cerne daquela mulher... E vê pelos quais motivos aquela mulher se prostituía... Porque ninguém nunca perguntou... Para uma prostituta... Por que você faz isso? Ninguém nunca parou para perguntar para uma prostituta... Por que você está fazendo isso? Ninguém sabe a história do passado daquela mulher... Será que aquela mulher foi abusada sexualmente quando criança? Será que aquela mulher teve problema com seus pais... E saiu de casa cedo? Será que aquela mulher não teve pai? Quem sabe a história daquela mulher? O que levou aquela mulher a se tornar uma prostituta? O que levou aquela mulher a se tornar uma pecadora? Às vezes as pessoas não querem saber o que levou alguém ao pecado... Mas querem saber... Vamos matar aquele que está pecando! Mas Jesus não! Jesus conhece todos os motivos e razões que nos levam ao pecado... Jesus sabe se nós fomos ao pecado porque nós queremos... Fomos ao pecado porque alguma coisa nos levou... Nós fomos ao pecado... E olhando para os olhos daquela mulher... Ele disse... Já que... Todos foram embora... E nenhum deles te condenou... Muito menos eu... Eu tenho uma palavra para você mulher... Ela já olhando para ele... Esperançosa... Entra nessa cena comigo... Sentada no chão... Jogada no chão... Olhando nos olhos de Jesus... Jesus de quem? Baixado porque ele estava escrevendo... Olhando para ela... Face a face... E ela esperando a sentença... Para a vida dela... Porque a sentença até então para a vida dela era a morte... A sentença até então para a vida dela era... Pedra, morte e inferno... E agora o cara que vai sentença a ela é o cara que tem poder... Sobre a morte... Jesus olha para ela e diz assim... Olha... Já que eles não te acusaram... Nem eu quero te acusar... E a palavra que eu tenho para você nessa noite mulher... Vai... Volta para a sua casa... Se é que você tem casa... Volta para a sua família... Se é que você tem família... Volta para o seu... Se é que você tem os seus... Mas faz uma coisa... Não peca mais não... Vai... Não peca mais... Eu quero pregar... Nessa noite para você... Sobre essa história... E nessa história eu estou dando um pouquinho ela... E meditando naquilo que Deus me revela... Eu tenho três vertentes dessa história... E quero falar rapidamente... Dessas três vertentes para você... A primeira vertente da história é... Os judeus... Quem eram os judeus? Tem aqueles que se fazem judeus... Quem são os judeus? São os religiosos... São os santarrões... São aqueles que... Gostam de acusar... O erro do próximo... Sem olhar o seu próprio erro... São aqueles que não... Esperam alguém... Praticar algum pecado... Alguma falha... Algum erro... Para cair matando... Acusando... E usando até o erro do irmão... Para justificar o seu próprio erro... Dizer... Olha... O irmão fez lá... Eu também vou fazer... Se ele pode... Eu também posso... Os judeus... É a primeira vertente dessa história... E tem gente que parece judeu... E não cristão... Tem gente que não pode ver alguém errando... Tem gente que não pode ver ninguém pecando... Que é acusador por natureza... E quer colocar o dedo na cara do pecado... De alguém dizer... Tu bebe... Tu fuma... Tu cheira... Tu rouba... Tu é safado... Tu é pilantra... Tu bate na mulher... Tu bate no homem... Que tem mulher que faz isso... Diga alguma coisa... Mulheres... Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui... Mas se dá... Se expressa... Por favor... Queridos... Os judeus eram aqueles que... Não tinham amor... Para dar... E não tinha amor... E não via amor... De quem estava à sua frente... Judeu é aquele tipo de pessoa... Que querido... O ser humano para ele é só apenas mais um ser humano... E não tem nada além de um ser humano... É aquele tipo de cristão... Ou melhor... De crente... Que não tem amor pelo próximo... Não espera uma melhora de alguém... Não cria expectativa ou ânsia... De que alguém possa sair daquele problema... E se tornar um homem de sucesso... Uma mulher de sucesso... Não... Para ele... Aquilo é aquilo... E vai morrer aquilo... Então vão matar essa droga... Essa droga... Tem gente assim... Que os judeus achavam que só eles eram santos... Porque só eles rejuavam... Porque só eles conheciam a Deus... Só eles eram íntimos de Deus... Só eles eram servos de Deus... Quando você achar que só você... Você não é cristão... Bosta nenhuma... Você é apenas... Uma pessoa egoísta... Miserável... Que não pensa no próximo... Desculpa a palavra bosta... Saiu sem querer... Vai me julgar agora... Não é pastor coisa nenhuma... Falou bosta... E você fala a coisa piola na sua casa... Julga... Taca pedra... Antes de tacar a pedra aqui... Olha para você... São esse tipo de judeu... De judeu... De crentes... Que não tem palavra de perdão para o próximo... Que não sabe liberar perdão... Que a vida é ser mal... A vida é ser ruim... Eu sou assim... Eu nasci assim... Vou viver assim... Tem que ser assim... Não sabe ser quebrantado... Não sabe ser perdoador... Mas fora dizendo... Pai que está no céu... Santificado... Teu nome é lá... Eu tenho rei... Você deve ter... Eu estou mandado... De ser a terra com o céu... Pão nosso querido... Ele perdoa... Ai... As minhas dívidas... Assim como eu perdoo... Aquele que tem meu... Perdoa... Droga nenhuma... Perdoa nada... Tu está aí com o coração rancoroso... Com o teu irmão... Que não libera um perdão... É... Mas ele fez comigo... E está pensando que ele é quem na igreja... Está pensando que ele é aquele jogo de bicho... Seu judeu miserável... Olha mais para as falhas... Olha mais para os buracos... Do que para as altas... Para as bênçãos... Para aquilo que a pessoa pode ser... Estou na igreja... Eu já sou... Hoje da assembleia... Eu já estou... Hoje na assembleia... Não é assim, Marco? Né? E lá na assembleia... Eu vou julgar as mãos... Ele vai para o inferno... E eu não vou não... O cara deixou de ser réu... E passou a ser juiz... Deixa eu acabar com isso aqui... E tem gente aqui assim, querido... Tem gente aqui nessa igreja... Nessa noite assim... Que gosta de apontar os erros dos outros... Gosta de apontar os erros do pastor... Ei, eu sou pastor... Mas eu não sou Deus... Eu sou pastor... Mas eu sou homem... E o irmão que está do teu lado também... É ser humano... Porque se você não tem pecado... Minha filha... Não é nem para você estar aqui mais... Deus tem que arrebatar você... Então antes de falar do meu pecado... Olha para o teu pecado... Porque se você quer... Que Deus mude a tua história com os teus pecados... Aprenda a perdoar o pecado do próximo... Quem é você... Para ficar apontando o erro dos outros? Quem é você... Para falar das bancadas dos outros? Meu pastor antigo falava assim... Se não vai edificar... Cala a sua boca... Se não vai edificar... Fecha a matraca, rapaz... Só abre a boca para detonar... Só abre a boca para destruir... Só abre a boca para matar... Vamos matar... Vamos matar... Vamos ver se é que tira de verdade... Mas não aguento uma cipuada do pastor... Vou desviar... Vou sair da igreja... Vou para outra igreja... Como diz o meu amigo... Jesus me guarda... O prazer do crítico... É ver o irmão morto... Para depois dizer assim... Ela não falei... Não falei que ia sair da igreja... Falei que era só fogo de palha... Não falei que isso aí era... Ela não... Falei... 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 Estava se escondendo até da Bíblia... Falei que isso não prestava... Falei que era safado... Só para dizer... Eu falei... Eu sou revelação... Eu sou profeta... Sai de mim essa música... Que o irmão estava ouvindo... No carro do monte... E me contaminou... Olha para o teu irmão... Diga assim... Deus tem o melhor para você... Diga para o seu irmão... O homem te condena... Mas Deus te absorve... Você pode aplaudir o Deus... Que você serve, querido... Quem é você? Como diria um amigo... Quem é você no jogo do bicho? Quem é você... Na liga dos amigos? Quem é você no FIFA 17? Quem é você... Quem é você... No Big Brother? Se não for ajudar... Vaza... Se não é para estender a mão... Rala... Se não é para abençoar... Sume... Se não é para estender o braço... Queima chão... Ou queima no inferno... Você escolhe aonde... Segunda vertente... A segunda vertente é... A linha de raciocínio... Pela mulher... A mulher era... O sexo frágil... Sendo julgado... Jogado no chão... Era um pecador... Estava errado... Não estava certo... Não estou passando a mãe pecar de ninguém aqui não também... Estava errado... Todo pecado tem seu perdão... Mas tem sua consequência... Essa mulher até hoje... A gente fala dela... Que ela era pecadora... Todo pecado... Deus perdoa... Mas todo pecado... Acarreta sua consequência... Roubou... Matou... Matou... Tem que ser preso... Mas virei crente... Vai para o céu... Mas vai preso... Consequência amigo... Ai roubei... Matei... Aí na hora que a polícia... Seu Jesus aceita... Agora o nome de Jesus... Eu me aceito... Virei crente... Não pode não... Pode sim... Pega a polícia... Leva... Dá uns pauzinhos... Para ficar bom... Para ver se é crente de verdade mesmo... Pastor... Mas vai ser salvo... Vai salvo... Vai para a glória... Para a coluna quebrada... Mas vai para a glória... Mas olha hoje... Pastor... Deus na misericórdia... Mas tem coisa que a gente tem que apanhar... Para aprender... A não mais pecar... Parar de ser sem vergonha... Que a gente também... É muito sem vergonha... Rapaz... A gente fica falando... Olha... Deus é a última vez... Parecendo um cachaceno de ressaca... Quem já acordou de ressaca aqui... Adriana... Levanta a mão... Não é assim Adriana? Dia seguinte... Chama o boldo... Traz o boldo... Traz o boldo... E a palavra na boca dele é... Dela é... Nunca mais eu... Todo mundo conhece essa frase... Rapaz... Aquele que nunca falou... Que atira a primeira pedra... Nunca mais eu bebo... É... É... Só melhorar... Ainda não tem quem falar assim... Para curar uma ressaca... Cara... Vocês estão por dentro mesmo hein... Sangue de Jesus... Jesus vai libertando esse povo agora... Espírito da escola... Da Brahma... Da Latinha... Vai agora... Sai em nome de Jesus... Está lambendo os beijos por quê? O negócio dele é vinho... Ele olha para a garra e fala... Quer vinho? Vem... E a gente diz... Olha... Não vou mais... Não vou mais... Mas na primeira oportunidade... Está lá... A gente lá... Sem vergonha... Safado... Sentado... Na mesa... Tomando a breja... Breja é pro esporte... O que que pode né? Fala o que que toma na carotinha mesmo... A gente precisa aprender... Mas vamos na mulher... Vamos defender essa mulher aqui... Está lá... Jogada no chão... Com seus pecados... Reconhecendo o que falhou... Primeira coisa... Para obter perdão do Senhor... Eu tenho que reconhecer... Que eu sou falho... Enquanto eu não reconheci... Que eu falhei... Que eu pequei... Que eu errei... Não tem como obter perdão... Do Deus que eu sirvo... Porque... Se eu não reconheço... Não tem arrependimento... Se não tem arrependimento... Se não tem arrependimento... Para que ser perdoado? Deus só perdoa aquele que se arrepende... Remorso não... Remorso não... Remorso não... Ai eu estou... Ai eu não vou fazer mais não... Faz de novo e se é remorso... Não tem arrependimento não... Porque arrependimento é aquilo que você fala assim... Nunca mais eu faço... E não faz mais... Aí está arrependido... Merece a misericórdia... De Exua... Ramaxia... Olha para o termo de dizer assim... Você... Se arrependeu... Ou só foi remorso... Fala devagar Natália... Assim também é muito forte... Na cara... Assim não né Natália... Ela também pega pesado né Tiago... Maldade... Aqui eu falo mesmo... Estou cheio de filho mesmo... Eu falo mesmo na cara... Você desproblema de todo mundo... Os caras estão em pecado... Os caras estão telhados... Eu falo mesmo... Não mata não Jesus... Mata não... Deixa vivo... Brincadeira... Agora a primeira coisa que essa mulher... Rapidinho para acabar... Observa bem... Essa mulher ela entra em cena... Quieta... Calada... Diferente de muita gente que está em pecado... Justifica... Eu não amigo... Fala não amigo... Cala a boca... Está em pecado... Fica quieta... Está errado... Assume seus erros... Seja homem... Seja mulher... O suficiente... Para calar a boca... Dizer... Estou errado... Pronto... Vai me julga aí... Foi o que aquela mulher fez... Estou errado... Está bom... Errei... Vai me julga então... De um lado está cheio de judeus... Querendo matar ela... De outro lado tinha Jesus... Ou ia dar certo... Ou ia dar errado... Uma coisa ia acontecer... Mas o pecador... A primeira coisa que ele tem que fazer... Meu irmão... Não justifica não... Errou... Errou... Acabou... Reconhece o erro... Se recolhe a sua insignificância... E espera vir o julgamento... Espera vir a sentença... Mas tem gente que está errado... E que é justificado... Que só quer... Que não sei o que... É porque... É porque o Rafael Biás... É gordo... Não sei o que... Mas vai pra... Maldade... A Vanessa não acha isso... É o que? O que vale é o julgamento dela... Então querido... Errou... 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 Está errado... Sabe que errou... Sabe que deu uma mancada... Fecha a boca... Pior... Pecador é aquele que peca... E quer justificar o pecado... E aquele que erra... E quer... Errou... E quer... Fica nervosinha ainda... Né Beatriz? Fica nervosinha ainda... Né Giovana? Hein Giovana? Hein? É... É... Mãe... É... Pai... Está errado... Cala a boca... Eu não é Lucas... Eu não é igreja... Falar dos outros... Eu morro também... Está falando dela... Agora é você... A mulher calou... A mulher cegou... Jogaram ela... Do jeito que jogaram... Ela ficou lá... Jogada no chão lá... A gente vai falar... Vamos matar ela... Vamos matar ela... Está aqui ó... Em espírito... Quieta... Esperando o julgamento... Reconheça os seus erros... Reconheça os seus pecados... Reconheça as suas falhas... Espera que o que vem de Deus... Venha o melhor para você... Em nome de Jesus... Pastor... Mas é muita gente... Me acusando... Pastor... É muita gente falando... Só porque eu dei a mancadinha... Tem muita gente falando... Vai sempre ter judeu... De um lado... Mas Jesus... Vai estar do outro lado... Para te proteger... E para te guardar... Deixa falar... Deixa falar... Uh... Se é para Jesus... Celebra Ele com glória... Deixa sentar... Rimpa... Senta a madeira... Que papai gosta... Minha filha... Quanto você bate... Yeshua escreve o meu nome... No livro da vida... Quem te justifica... É Deus... Eu imagino... Não está dizendo aqui... Eu vou falar uma heresia aqui... Está gravando na purrada... Eu tenho uns doutores que ouvem... Lasquei para vocês doutores... Não pagam minhas contas... Pagasse minhas contas... Pelo menos eu até pensava... Dois vezes... Se essa mulher... Tentar falar... Cala a boca Jesus... Imagina Jesus... Quieta... 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 Senão não dá para se defender... Minha filha... Fica quieta... Fala mais não... Já cagou... Já fez besteira... Quietinho... Certa a repreensão dos caras... Deixa eu falar... Daqui a pouco eu... Eu dou um xarabacanto aqui... Tudo resolve... Fica quieto... Quem está ouvindo Deus falar aqui... Diga amém... Amém... Ficou muda... Diante do seu julgamento... Para observar as acusações de quem fala... Porque quem fala muito... Quando está sendo julgado em pecado... Não observa quem está te acusando... E quais acusações estão vindo diante de você... Fica quieta... Deixa eu ouvir... Ouve o que estão falando... Porque de repente... O que eles estão falando... Pode consertar você em algumas coisas... Até os seus acusadores... Deus vai usar para te ajudar... A te ajustar... Ah... Eles falam isso aí... Realmente... Eles estão razão... O problema é que você nunca dá razão... Até os seus acusadores... Apesar que eu não apoio eles... Mas o que às vezes vem para maltratar... Pode servir para construir... O que não me mata... Me constrói... O que não me derruba... Me levanta... O que não me abate... Me levanta... Para finalizar essa parte... Reconhecer erros... É um dom de Deus... Eu queria que você reconhecesse... Os seus erros hoje... As suas desobediências... A seu pai... Desobediência a sua mãe... Por que não dizer até o seu esposo... Se a Bíblia diz que você é submissa a ele... A Bíblia está dizendo o senhor não... Tem que ser do seu jeito... Você que dá a carta branca... O cajado tem que ser rosa... Vamos fazer o seguinte... Para ficar bom para todo mundo... Vamos botar um cajado listrado... O rosa é azul... Você manda um pouquinho... Ele manda um pouquinho... Para ninguém ficar magoado... Porque na verdade... Se for analisar... Tem que ser todo azul... Mas... As mulheres de hoje em dia... Estão no poder... Mas começa a fazer besteira... A gente bota logo para tomar impeachment... Viu o que aconteceu com a Dilma... Se acha no poder demais... Bota para descer... Desce... Desce... Desce Dilma... Reconheça os teus erros... As tuas falhas... Reconheça os teus pecados... Cale a tua boca... E para de justificar... E isso... Quando é aquele que fala assim... Pequei... 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 E vou pecar de novo... Então vai pecando... Para o caminho do inferno... Porque é lá que é a casa dos pecadores... Aí pastor... Por que vai para o inferno? Por que quem peca vai para o inferno... Para o inferno minha filha... Se não se arrepender... Vai para o inferno... E o inferno está fervendo... O negócio está lá... Está foda... Está quente o negócio lá... Ó... Está muito quente... Reconhecer erro... É dizer... Eu reconheço... Mas eu quero mudar... Eu quero mudar... Jesus olhou e falou assim... Cadê? Senhor... Estou errada... Eles foram embora... Mas tem o Senhor aí... Você tem... Toda a legalidade para arrebentar comigo aí... Você pode falar aí o que você quiser... Acabou Jesus... Sua palavra que vier... Vai ser a palavra que vai ser... A gente precisa parar mais... Para ouvir... Antes de decidir... Tomar qualquer decisão... A gente precisa mais... Reconhecer as nossas falhas... E para finalizar essa parte... Reconhecer o quanto Deus pode mudar você... E tirar de você as suas falhas... Você está na igreja para isso... Para cada semana... Cada culto... Tirar umas inquisiras bravas de você... Isso aqui não é lugar... Dos... 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 Perfeito não, meu amigo... Aqui está cheio de gente... Pecador para caramba... Começa no altar... Começa em mim... Você acha que eu não peco? Tem as minhas... Os meus pecadinhos de cada dia... Eu não sou um pecador lutando para ser santo... Mas eu sou um santo lutando contra o pecado... Porque todo dia ele vem na minha porta bater... E tem dia que eu deixo ele entrar... Por que que esse irmão do suado não vai ir sem querer deixar ele entrar? Mas o problema não é deixar entrar... É ter força para mandar ele sair... Bom seria que ele não entrasse... Mas já que entrou... Tem atitude... Valéria... Para mandar ele sair... Não era para entrar... Valéria... Mas já que entrou... Busquei em Deus força... Que ele pode te dar força... Para você botar ele para correr... E eu quero profetizar na sua vida hoje... Que Deus está te dando força... Para botar todos os seus pecados... Para correr da sua vida... E se tornar uma santa ungida... Na presença do Todo Poderoso... Quantos recebem isso... Celebrem a chuva nessa noite... Aleluia... Última vertente... A vertente de Cristo... Eu te mostrei os acusadores... Eu te mostrei o pecador... E vou te mostrar o Salvador... A situação é simples... Está eu aqui... Sentado na minha... Escrevendo... Ensinando para a rapaziada... Chega um cara aqui... E diz... Vamos matar esse cara aqui... Porque foi pego... No mato de pecado... Qual é a sua posição... Jesus Cristo? O que você vai fazer... O que você vai fazer... Jesus Cristo? A sua posição... Sempre será... A resposta... Daquilo que está dentro do seu coração... A sua ação... Diante de uma situação... É sempre a resposta... Daquilo que está dentro do seu coração... Se a sua ação é mal... O teu coração... Também é mal... Se a sua ação é boa... O teu coração... É bom... Se a sua ação... É matar... O teu coração... Já tem sentença de morte... Mas se a sua ação... É perdoar... O teu coração... Abita o amor... Daquele que perdoa... Todos aqueles que vão até ele... E se prostram... Para adorar... Em espírito... E em verdade... Aleluia! Essa palma está me churuca... Se ele está aqui... Celebre mais forte... Dê um grito de vitória a ele! Oh! E aí Jesus? A vertente de Jesus Cristo... É a vertente que o cristão... Porque cristão quer dizer... Imitador de Cristo... Deve ter... E qual é a posição de Jesus? Amar e perdoar... Mas nossa... Ele pegou geral... Perdoa... Vamos amar... Vamos falar que ele não pega mais ninguém... E se pegar... Vai ficar brocha... Tem mulheres... Que concordam comigo... Nessa noite... Tem outras... Que fazem vazectomia no marido... Não vai ter filho mais com ninguém... Só comigo... Presta bem atenção... A vertente de Jesus... É a melhor que nós temos... A gente tem a posição de acusar... A gente tem a posição de acusar... Tem a posição de estar... Sendo acusado... Nós temos a posição de quem vai ajudar... E uma igreja na visão celular... No modelo dos doze... A posição dela... Não importa se é preto... Se é branco... Se é moreno... Se é amarelo... Se é homem... Se é mulher... Se é... O negócio é ajudar... O negócio é acreditar... Não importa se roubou... Se matou... Se adulterou... Se prostituiu... Se deu... Se tomou... Não importa... Porque Jesus não olha para o pecado... Jesus olha para o pecador... O pecado por si só traz as suas consequências... Mas o pecador... Aquele que é... Visão de Jesus... Ele tem sempre uma palavra de perdão... E de vida eterna... Para aquele que está diante dele... E aí Jesus... Como é que vai ser? Está olhando para ela aí? Estou olhando... O que você está vendo? Está vendo o que? A gente está vendo o que? O pecado dela aí... Rapaz... Eu vou falar para vocês... Vocês estão olhando para o pecado dela? Estão olhando para quê? Imagino eu... Eu não olho para o pecado... Eu olho para a alma dela... O quanto essa alma precisa... Da minha presença... O quanto a alma... Precisa da minha presença... Porque se ela estivesse na minha presença... E a alma dela na minha presença... Ela não teria pecado... A presença do pecado... É a ausência da presença de Jesus... Na vida de alguém... Porque quando a presença de Jesus... Toma a posse da alma de alguém... Esse alguém não sente mais... Prazer de estar na presença do pecado... O que eu quero dizer para você... É que hoje Jesus vai te encher... Da presença dele... Que não vai ter espaço... Na tua alma e na tua vida... Para o pecado entrar aí... O que eu quero dizer para você... Nessa noite... O que o Senhor está dizendo... Me deixa preencher... Todas as lacunas vazias... E dentro de você... Para você sair dessa noite... Esta semana... Quando o pecado vier... Fala... Deixa eu entrar... Eu aqui... E você vai dizer... Não, não tem mais espaço... Eu fui ministrado... Eu ouvi a palavra... Agora eu estou repleto... Eu estou cheia... Da presença do Senhor... Não tem espaço para o pecado... Não tem espaço... Para falhar... Não tem espaço... Para cair... Eu estou cheio... Cheio... Da presença dele... Receba a presença do Todo-Poderoso... Na tua alma hoje... Era o que Jesus queria falar para aquela mulher... Os teus acusadores estão esperando o teu pecado... Os teus acusadores estão esperando a tua queda... Os teus acusadores estão esperando a tua falha... Mas existe um Deus que está diante de você... Dizendo... Calma... Espera... Fecha a boquinha um pouquinho... Fica tranquilo... Daqui a pouco a gente vai resolver isso aqui... Você vai sair daqui... Transformada... Você vai voltar para casa... Vai voltar limpa... Transformada... E só tem uma palavra... Você vai sair daqui... Tão transformada... Que você nunca mais vai querer pecar... Assim diz o Senhor... A lei manda acusar... Jesus diz... Eu não vou acusar... Eu vou perdoar... A lei manda esculachar... A lei manda criticar... A lei manda atacar pedra... A lei manda bater com o pau... A lei manda... Que se lasque a lei... Mas a graça do Senhor subrambuda na minha vida... E o amor de Deus manda eu perdoar... Manda eu amar... Manda eu ajudar... Manda eu caminhar junto... Manda eu discipular... Manda eu ensinar... Manda eu ter esperança... Manda eu acreditar... Manda eu ter fé... Manda eu ver... Que ninguém tenha fé... Manda pra mim... Tenha fé... Tenha fé... Que essa prostituta... Vai virar... Uma missionária... Da obra do Senhor... A fé que os religiosos não tinham... Jesus tinha nela... A fé que os críticos não têm em você... Seu pastor tem... Eu olho pra minha igreja... Que não é minha... É dele... Eu só tomo conta... Mas eu olho pra vocês... E eu tenho fé... Que o melhor de Deus na sua vida está por vir... Eu tenho fé que você pode ser melhor do que isso... Porque um dia... A minha própria família... Desacreditou de mim... Quando eu aceitei a Jesus... A minha família disse... Está escondendo atrás da Bíblia... Não dura três meses na igreja... Porque isso aí gosta de cheirar... Isso aí não pode ver... Lá não era canudo... Lá não é pino... Pino aqui é cor de rico... Lá era saquinho de sacolé... Sacolé não... Chupe, chupe... Vinha no saquinho de sacolé... No saquinho de chupe, chupe... Aqui agora é pino... Falei... Pô... Quantos caras gastam com pino? Isso aí gosta de pino... Gota de cheirar... Gota de fumar maconha... Isso aí gosta de roubar... Não consegue ver nego dando mole... Que quer roubar... A expectativa dos acusadores... Na minha vida era essa... Mas de Yeshua... Para mim era... Você vai ser pastor... Isso aí vai ser um transformador de vida... Isso aí vai ser multiplicador de almas... Isso aí vai abandonar o mundo... E vai romper os limites... Da alma e da vida dele... Eu vou levar ele para terras... Que ele nunca imaginou pisar... E vou fazer dele um grande homem de Deus... E eu quero que ele... Profetizar que assim como Deus tem feito na minha vida... Ele fará na tua vida... Você vai romper os teus limites... Você vai aonde você nunca pisou... Você vai chegar a lugares... Que nunca imaginou... E a presença de Deus será na tua vida... Eu te vejo... Um grande multiplicador de alma... Alguém que mais vai perdoar... Do que acusar... Alguém que mais vai estender a mão... Do que derrubar... Para terminar... Jesus aí vai acusar... Não, não vou acusar não... Espera aí... Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui... Antes de eu dar uma sentença para ela... Deixa eu falar... Alguém que está acusando aqui... Está sem pecado... Taca pedra aí... Porque geralmente aquele que acusa... Acusa para esconder o pecado que ele tem... Geralmente alguém que vem falar do teu pecado... Naquilo que ele fala do teu... Ele quer botar uma cortina no dele... Sabe o que é aquilo... Tirar o papo de atenção... Ah não... Se eu deixar aqui... A minha vida vai virar atenção... Então vamos mudar o foco... Vamos falar mal de Marcos... Toca mal... Não toque igual eu quero que toque... Depois de ontem... Eu declaro isso na sua vida... Em nome de Jesus... Todo aquele que quer acusar... Na verdade ele quer tirar o foco... Do dele... Para acusar os outros... Então não seja esse tipo de pessoa... Porque essa pessoa... Deus bota para sair perto dele... Deus vomita... Quem é a pessoa que Deus ama pastor? É aquele que reconhece os seus defeitos... Diz Senhor... Todos foram embora Senhor... Por causa da tua palavra... Os acusadores sumiram... E agora só restou o Senhor... O que o Senhor tem para mim? Ele disse... Minha filha... Vai embora para casa... Vai no teu manto aí... Vai no teu mistério... Mas posso te pedir uma coisa? Sim Senhor... Pois não... Pega mais não... Abandona o seu pecado... Abandona esse pecado... Abandona o seu pecado... E muda a tua história... Porque eu tenho uma obra na sua vida... Se você não sabe... Essa mulher se tornou a primeira... Evangelista... Da palavra de Deus... A primeira missionária... Que a Bíblia menciona... E a Bíblia diz que essa história... Está aqui na palavra escrita... Para que todos... Jamais esqueçam... Do poder de Deus nessa mulher... E para todos jamais esqueçam... Do que Deus operou na vida dessa mulher... A tua história vai ficar marcada... Na história... E pessoas vão ver... Que você foi transformada... Pelo poder de Jesus Cristo... E eu declaro nessa noite... Que o seu pecado... Não vai mais te acompanhar... Você vai estar daqui hoje... Acompanhada... Da presença do Senhor... Você vai voltar para casa... E vai dizer não... Para os seus pecados... Ele vai chegar e vai dizer... Vem... Eu estou aqui... É só mais um pouquinho... É só mais um beijinho... É só mais uma tocada... É só mais um toque... É só mais uma visita... É só vir mais uma vezinha só... É só mais uma acessada... Ei... Ei... É só mais uma... Não... Não... É só mais umazinha... E você vai dizer... Não... Não... O Senhor me libertou... Naquele culto e disse... Vai... Não peques mais... Eu tenho que obedecer... Porque na palavra dEle... Está a transformação... Para a minha vida... Quando serão transformados... Pela palavra... Abra a tua boca... Dê um glória a Deus... E aplaude a Ele... Fique de pé... Olha para alguém... Que está do seu lado... E diga... Eu não sou seu acusador... Eu sou seu irmão em Cristo... E tenho uma palavra para você... Diga para Ele... Vai hoje... E não peques mais... Será que você consegue fazer isso? Quem é o beneficiado? O maior beneficiado... Pela sua... Abstinência do pecado... É você mesmo... Mas tem pessoas... Que são viciadas no pecado... E você sabe que o vício... Tem a sua abstinência... Vai perder sono... Vai ficar sem dormir... Vai ficar... Eu quero... Vença... Vença em Cristo... Porque em Cristo... Nós somos mais... Que vencedores... Vem... Vem... Vem aqui para mim... Pessoal do louvor... Feche teus olhos por um minuto... Querido... Senhor... Em nome de Jesus... Senhor... Em nome de Jesus... Senhor... Eu queria só que... Presta bem atenção... Ovelhas... Só você que tem um pecado... Para expurgar... Tem um pecado... Que tem te vencido... Mais do que... Do que Cristo... Você queria... Execrar... Jogar fora... Exaurir... Extrair da sua vida... Esse pecado... Esse mal... Que te corrói... Que te corrompe... E você sabe que isso te faz mal... Só você que quer... Abandonar esse mal... E queria uma oração... Para que Deus te ajude... Te dê força... Para você... Abandonar esse pecado... Só você que tem ele... Porque o maior segredo... De abandonar o pecado... É reconhecer... Que ele está na nossa vida... Porque como eu vou abandonar... Uma coisa que não está... E nunca esteve na minha vida... Se você tem algo... Que você queria... Que Deus tirasse... Não precisa confessar... Para mim agora... Mas você poderia... Confessá-lo ao Senhor... Dizer Senhor... Só o Senhor pode me acusar... E o Senhor terá uma palavra... Para você... Nessa noite... Em nome de Jesus... Eu queria que você... Que quer essa... Essa bênção do Senhor... Na liberação do seu pecado... E realmente está decidido... Abandonar os seus erros... Suas falhas... E ser alguém melhor... Não ser um... Um julgador... Mas ser alguém melhor... Eu queria que... Você fechasse os teus olhos agora... O tempo já passou... Mas eu poderia até te chamar aqui na frente... Se você quiser... Faz o seguinte... Vem aqui na frente... Vem aqui na frente... Para ninguém te ver melhor... Venha e dobre o seu joelho aqui... Como aquela mulher que estava ao chão... Prostrada ao chão... Diante de Jesus... Não é vergonha não... Querido... Não é vergonha não... É reconhecer que sou falho... É reconhecer que sou humano... É reconhecer que eu preciso de um perdão... É preciso abandonar o meu pecado... Porque ele é mais forte que eu... Pastor... É mais forte que eu... Esse desejo... É mais forte que eu... Eu preciso me consertar... Quem sabe essa noite... É noite de você se consertar... Antes de tomar a sua santa ceia... Porque talvez a sua mão está em pecado... O seu coração está em pecado... A sua mente está pecando... E esse pecado está te levando para o inferno... E você vai tomar a santa ceia hoje assim... Só quem conhece... Só quem quer ser liberto de alguma coisa... Na sua alma... Na sua vida querido... Deus está te dando uma oportunidade... Para se jogar no chão... Como aquela mulher... Dizendo olha... Vinde a mim... Todos que está descansados... Oprimidos e sobrecarregados... Eu vos aliviarei... Talvez o seu pecado... É apenas por amar-te mais... O seu pecado... Talvez tem nome... Seu pecado tem culpa... De alguém que te fez pecar... Talvez você está pecando... Porque você foi abandonado... Você foi jogado pelo caminho... Talvez a sua mãe nunca te valorizou... Seu pai te menosprezou... Talvez a sua família nem te ama... E você pecou... Você pecou para aparecer... Você pecou para dizer... Eu estou aqui... E você hoje quer reconhecer... Você quer que reconhecer... E quer a misericórdia de Cristo... Na sua vida... A Bíblia diz... Em provérbios... Que aqueles que confessam... Seus pecados e deixam... Alcançam a misericórdia... Mas aquele que não abandona... Nunca prosperará... Nunca prosperará... Eu declaro nesta noite... Que aqueles que se prostrarem... Diante do Senhor... E reconhecer... Que são falhos... Que são pequenos... Que são pecadores... Esses alcançarão a misericórdia... E saiam daqui limpos... Saiam daqui prontos... Para viver o sobrenatural de Exua... Pastor... Pastor... Eu não vou ir na frente... Porque eu tenho vergonha... Meu querido... Vergonha é o que o diabo coloca... Naqueles que querem ser santo... Eu quero pedir o pessoal... Que chegue um pouquinho mais pra frente... Que está lá atrás... Que tem espaço aqui... Para mais alguém vir... Vocês que estão aqui desse lado de cá... Aqui principalmente... Chegue mais pra frente... Porque tem mais gente... Que precisa sair do seu lugar... E vir aqui na frente... Meu tempo já passou... Mas Deus... Não dá tempo... Para as coisas dele... Você quer realmente... Abandonar o seu pecado... A sua prostituição... Quer abandonar o seu vício... Quer abandonar esse mal... Porque está te matando... Está te corroendo... Você está se destruindo... Nessa porcaria... Sai do seu lugar logo... Rompe os limites... Entre Deus... E o inferno... Quebre as cadeias... Quebre as correntes... Se próximos... Voltar o Senhor... Você que está na sua casa... Me ouvindo nessa hora... Você que me ouve pela rádio... Está ouvindo essa palavra... Se você sentiu de Deus... Pare aí perto do seu rádio... Um minuto... E reconheça as suas falhas... E diga pra Deus... Que você quer abandonar... Os seus pecados também... E nessa oração... Nós vamos adorar a Deus... E vamos orar... E eu quero profetizar... Na autoridade que é me dada... Em nome de Jesus... Que o teu pecado... Não terá mais lugar na tua alma... Porque você será preenchida... Preenchido... Com a glória... Do Todo Poderoso... Você será cheia... Repleto... Da presença do Espírito Santo de Deus... E não terá mais lugar... Para pecado em tua alma... Em tua vida... Diga pra Deus... O nome do teu pecado... Não precisa falar pra mim não... Mas diga pra Deus... Qual é o pecado que você não quer... Diga a Deus... Eu me prostituo mesmo... Deus... Eu me masturbo... Deus... Eu adultero... Deus... Eu fico vendo sites pornográficos... Deus... Eu fumo maconha... Eu cheiro cocaína... Deus... Eu ainda bebo bebida alcoólica... E eu quero abandonar isso... Deus... Eu não sei qual é o seu pecado... Deus... Eu roubo... Deus... Eu tenho mania de pegar aquilo que é dos outros... Deus... Eu não posso ver um homem na rua... Eu não posso ver uma mulher na rua... Que eu fico incontrolável... Mas eu quero abandonar isso hoje... Eu quero tornar santo a minha alma... Senhor, em nome de Jesus... Senhor, em nome de Jesus... Eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui na frente... Essas pessoas estão aqui, Senhor... Por causa dos seus pecados... Senhor, eu não quero ver rosto... Eu quero ver a alma... Eu quero ver que eles reconhecem... Que são carentes... Independentes da tua misericórdia... E da sua paixão... Talvez você... Eu quero sentir... Eu sentir de Deus de falar isso aqui... Talvez você não teve coragem de vir aqui na frente... Você está aí atrás... E se sentir de Deus de dobrar o seu joelho aí no seu lugar... Sentir de Deus de dobrar o joelho no seu lugar... Pode o fazer... E eu quero orar pela tua alma... Pela tua vida nessa hora... Senhor, essas pessoas que dobram os joelhos... Assim como eu vou dobrar o meu aqui agora... São pessoas que reconhecem... Que precisam da tua misericórdia... Nós precisamos da tua bondade... Aquilo que nos tira do foco da tua presença... Me torna tão escravo de Satanás... Aquilo que o inferno nos acusa todos os dias... Que tira da nossa alma agora, Senhor... Como aquela mulher que disse... Senhor, só o Senhor está aqui agora... Só é eu e o Senhor... E nesse momento, meu irmão, meu irmão... É só você e Deus agora... Aqui não tem acusadores te acusando... Aqui não tem pessoas botando o dedo no teu erro... Dizendo aí, ó... Vai, seu maconheiro... Vai, seu adulto... Vai, não, não, não... Aqui só está você e Deus agora... E entre você e Deus rola um papo de amor... De pai e filho... E Deus está olhando para você... Jogado nesse chão... Prostrado nesse chão... E agora ele manda dizer... É o tempo da tua transformação... Sai daqui transformado agora... Pelo poder do nome de Jesus... O teu tempo de ser transformado chega agora... Vai, apresentamos a nossa alma... Purifique a nossa alma com o sopro... Lava a nossa alma com o teu poder... Nos transforma... Para sermos homens e mulheres abençoados em tua presença... Que nesta semana possamos ver e contemplar a tua grandeza, a tua glória... Perdoa a nossa falha... Perdoa os nossos pecados... Que diante de ti nós prostramos e lançamos no teu altar... E a partir desta oração eu quero declarar... Que todos os pecados lhe são perdoados pelo poder do nome do Senhor... Aquele que postou o joelho no chão... Aquele que se prostrou e está dizendo... Eu não aceito mais viver assim... Eu não quero mais viver como antes... Eu quero sair desse lugar agora transformado... Inovado pela glória do nome do Senhor... A partir de agora eu declaro sobre sua vida... Seja perdoado de todos os seus maus... Se ninguém te acusa... E nessa hora não há mais acusadores contra vocês... Eu também não te acuso e digo para vocês em nome de Jesus... Vão embora... Vão para os seus lares... Saiam perdoados... Sejam abençoados... Sejam abençoados agora... Ah, que saudade... Que saudade... De ouvir tua voz... Ao entardecer... Ah, que vontade... Que vontade... De voltar ao jardim... Da inocência... Se eu pudesse... Voltaria atrás... E não faria... E não faria... Tua voz... Tua voz... Novamente... Novamente o que fiz... Troquei... Troquei minha comunhão... Pela escuridão... Pela escuridão da noite... Em trevas... Tornei... Os meus dias... Ah, que vontade... De andar contigo... Pelo jardim... Na viração dos dias... Pegar em tua mão... E voar... Pela imensidão da terra... E te adorar... Ah, que vontade... De dizer a ti... Tudo que eu aprendi... Nesse jardim... Jardim da inocência... Oh, oh, oh... Ah, que saudade... Que saudade... De ouvir tua voz... Ao entardecer... Ah, que vontade... Que vontade... De voltar ao jardim... Da inocência... Se eu pudesse... Voltaria atrás... E não faria... Novamente... O que fiz... Troquei minha comunhão... Pela escuridão da noite... Em trevas... Tornei... Os meus dias... Ah, que vontade... Ah, que vontade... De andar com... Pelo jardim... Na viração dos dias... Pegar em tua mãos... E voar... Pela imensidão da terra... E te adorar... E te adorar... Ah, que vontade... Que te dizer... Tudo que eu aprendi... Senhor... Nesse jardim... De andar contigo... Pelo jardim... Na viração dos dias... Pegar em tuas mãos... E voar... Pela imensidão da terra... E te adorar... Ah, que vontade... De dizer a ti... Tudo que eu aprendi... Nesse jardim... Jardim... Jardim da inocência... Oh, oh, oh... Jardim... Jardim da inocência... Você pode celebrar a Ele aí, queridos... Você acabou de ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo... Pastor Gilvani Nunes... Ouça essa e outras mensagens no site ou no aplicativo da nossa rádio... Siga o Pastor Gilvani Nunes... Nas redes sociais... Pelo Facebook... Instagram... Twitter... Ou pelo WhatsApp... Dezenove... Nove... Oito sete três zero... Cinquenta e dois... Cinquenta e oito... Essa é mais uma produção... Da Filhos do Rei Ministérios... 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 Filhos do Rei Ministérios...